5 grandes armas contra falta de memória, desatenção e, obviamente, prevenção de Alzheimer, de demência, que tem atacado pessoas cada vez mais jovens. E fique tranquilo que as últimas 3 armas eu vou te ajudar e vou te orientar aonde você conseguir um produto acima da média do que tem no mercado. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, criador do canal Planeta Intestino, já estamos nos 5 continentes, e eu te convido a se inscrever no canal se por acaso você não é inscrito. O nosso canal só traz informações com comprovação científica. É um prazer ter você conosco na nossa família Planeta Intestino. Vamos lá? Tem muitas pessoas me dizendo, Dr., está atrapalhando o meu dia a dia, a minha família, os meus relacionamentos, o meu trabalho. Essa é a minha falta de memória. Não sei onde eu deixei o celular, não sei onde eu coloquei a chave, daqui a pouco eu estou fazendo uma tarefa e eu tenho que ir no banheiro, ou alguém me chama, eu não sei mais aonde eu estava na tarefa. E, realmente, isso aí é algo extremamente preocupante. E muitas pessoas estão entrando numa demência, num déficit tão grande de atenção, cada vez de forma mais recente, mais precoce. Então, eu quero te trazer aqui cinco armas. Poderia trazer várias. Porque muitas pessoas talvez vão escrever depois do comentário, Dr., faltou o senhor estar essa, essa ou essa. Na verdade, o vídeo ficaria muito longo. Eu quero fazer um vídeo bem objetivo aqui pra você, sobre essas cinco armas. Primeira arma, 30 minutos de leitura todos os dias. Só que tem muitos detalhes. Primeiro, tem que ser num ambiente que não esteja barulho. Não pode ter televisão ligada pra despertar, dispersar a tua audição, a tua atenção. Não pode ter um celular ligado pra ficar tocando. Não pode ter pessoas falando com você. A leitura é muito diferente do que você assistir um vídeo, do que você assistir uma TV, que você recebe tudo já mastigado. Na leitura, a tua visão olha as palavras e tem que ter uma interpretação no teu sistema nervoso central das palavras e você tem que fazer uma imagem, como se fosse um filme, daquilo que você está lendo pra poder interpretar. Por isso tem que ser 30 minutos com muita atenção. Olha só que interessante, o que os estudos de neurociência e de eletrofisiologia cerebral mostraram. Você sabe que o neurônio ele é como se fosse uma estrela do mar com um rabinho, com uma cauda. E essas caudas dos neurônios, chama-se sinapses, esse espaço aqui, eles devem estar muito próximos. Quando eles estão longos, longe um do outro, afastados, a memória que tem que pular de um neurônio pro outro fica cada vez mais difícil. E observaram que com a leitura nós conseguimos aproximar essas fendas sinápticas e facilitar a memória. Só que tem que ser 30 minutos todos os dias da leitura com muita atenção e você criando uma imagem, um filme, uma história muito real, muito vívida dentro da tua mente. e as pessoas estão lendo cada vez menos. Estão perdendo tempo mexendo em celular, assistindo muitas séries na televisão e não estão lendo. E está cada vez mais pessoas desatentas e com déficit de memória. Segundo grande hábito, você tem que fazer, tanto pra parte digestiva, que eu sou especialista, 30 minutos de caminhada todos os dias que fecha os 210 minutos semana que é o que os estudos sugerem. 30 minutos por dia vezes os 7 dias fecha os 210 minutos semanais de caminhada. Isso aumenta o teu fluxo cerebral através das artérias que levam o sangue para o cérebro que são as artérias carótidas que estão aqui no nosso pescoço. Que vem o sangue oxigenado do coração, passa pelas carótidas carótidas e vão até o cérebro. E muitas pessoas estão com microangiopatias que seja, ou seja, está com pouca circulação em muitos vasos. Até em vasos terminais. E isso aí é causado por pessoas que não fazem uma atividade aeróbica. Doutor, eu não posso fazer nada que tenha impacto porque eu tenho problema no joelho, no quadril, faça um elíptico. Aquele que você faz em academia que não tem impacto. Ah, mas mesmo isso eu não posso fazer? tenta procurar um local que faça uma hidroginástica e faça 30 minutos de atividade aeróbica bastante intensa dentro da água. Outra dica que eu dou para você que tem artroses, mas não é tão intensa a ponto que você possa caminhar, manda fazer em algum local, geralmente fisioterapeutas trabalham com isso, ou em algum local que vende esses produtos, manda fazer uma palmilha de silicone. não aquelas que vendem igual para todo mundo, vale a pena fazer um investimento, manda fazer uma palmilha completa para o teu pé, de acordo com as tuas curvaturas e de silicone que vai facilitar muito a tua caminhada. Tem muitos pacientes que dizem, doutor, eu tenho artrose e eu consegui depois com essas palmilhas específicas para o meu pé e com bastante, vamos chamar de colchão, como se fosse bem acolchoado, a pessoa fica pisando e não acaba machucando a articulação. Muitos pacientes conseguiram caminhar depois de mandarem fazer palmilhas específicas para o seu tênis. Então, você tem que caminhar, é uma grande alma para a memória. Agora, pessoal, eu quero falar sobre três suplementos, se existiam os outros, eu poderia aqui falar muito também sobre a creatina, mas eu vou deixar um pouquinho de lado. Eu vou falar as coisas que tem muito mais estudos científicos em relação à ligação com a memória. Primeiro, ômega 3 de ótima qualidade, que eu sei que a imensa maioria do que é vendido em farmácias comuns não são de boa qualidade. O óleo do peixe não é de oceanos profundos, são criados muitas vezes em cativeiro e não tem a quantidade ideal de ômega 3 com a qualidade que tem que ter. Eu vou te orientar depois como achar um ômega 3 de qualidade excepcional. e você sabe que os principais componentes é o EPA e o DHA, mas para a memória tem que ser um ômega 3 que tenha mais DHA do que o EPA. E eu vou depois te sugerir como você consegue encontrar este ômega 3. O ômega 3, pessoal, ele é um antioxidante e essa função dele justamente com o EPA e o DHA ajudam a melhorar muito a circulação cerebral. Você sabia que 20% de todo o sangue bombeado do coração para todos os órgãos 20% vai para o cérebro? E é importantíssimo esses componentes do ômega 3 para ajudar a fazer uma circulação uma difusão desse sangue de forma mais completa até mesmo na periferia. Isso é muito pouco falado. por isso que previne muito AVC isquêmico, acidente vascular cerebral e isquêmico pessoas que utilizam o ômega 3. Obviamente esses suplementos que eu vou falar eu não estou aqui para falar os outros benefícios dele. Eu estou falando em relação apenas à memória porque eu tenho aqui no nosso canal Planeta Intestino vídeos específicos sobre isso. Se você quiser saber digita ômega 3 e doutor Fernando vai ter todos os benefícios contraindicações dosagens de uso mas eu estou falando especificamente para a memória. então ômega 3 de qualidade excepcional que no mínimo a soma do EPA e DHA de 1.200 miligramas pessoas que têm uma demência um pouco maior tem que ser mais ou menos perto de 2.000 miligramas ou 2 gramas sempre mais DHA do que EPA se o teu foco é para ser para a memória. vamos para quarta dica você tem que repor vitamina B12 claro que eu já vou fazer um adendo inicial quando você repor vitamina B12 entre 4 a 6 meses você tem que depois ir lá no laboratório e coletar e ver como é que está o nível da tua vitamina B12 para se você tiver com ela muito elevada para não precisar continuar utilizando que nós sabemos que tudo em excesso não faz bem não vá muito atrás das referências laboratoriais a vitamina B12 ideal para nos auxiliar todos nós inclusive eu utilizo obviamente tem que estar mais ou menos próximo de 800 pode ser um pouco menos um pouquinho mais mas mais ou menos na média de 800 tem alguns psiquiatras e neurologistas que o seu foco muito é a parte da memória que estão sugerindo que fica entre 1.200 a 1.500 eu sou um pouco mais conservador eu gosto de manter meus pacientes entre 800 a 1.000 e na verdade existe agora uma vitamina B12 muito absorvida que é em forma de nanotecnologia gotinhas por que a gente fala em nanotecnologia hoje em dia? porque é 10 a 15 vezes maior absorção do que se você usar um comprimido uma cápsula ou um pozinho e já existe vitamina B12 em nanotecnologia no nosso país e depois eu vou dizer para você como vocês encontrarem ok? quinto na verdade terceiro suplemento e quinta arma vamos lá coenzima Q10 muita gente fala em coenzima Q10 só para a parte de energia de produção de ATP dentro da organela chamada mitocôndria obviamente o foco principal das pessoas quando utilizam coenzima Q10 que eu utilizo depois dos 35 anos ela começa a diminuir e depois dos 40 anos ela despenca e todos nós precisamos repor muitos médicos que não conheciam a coenzima Q10 que achavam que era bobagem hoje em dia estão prescrevendo para os seus pacientes descobriu-se que ela consegue passar a barreira hematoencefálica quer dizer que ela consegue chegar no cérebro e pela ação antioxidante dela ela evita estresse oxidativo e é muito importante para manter o equilíbrio de toda a fisiologia e funcionamento dos nossos neurônios por isso que é uma arma importantíssima e já existe uma coenzima Q10 com nanotecnologia que também tem 10 a 15 vezes muito mais absorção infelizmente pessoal esses 3 suplementos que eu vou sugerir para vocês eles não vêm em farmácia comum eu vou deixar na descrição do vídeo as marcas que eu doutor Fernando Lemos considero as mais confiáveis inclusive quando você adquirir vai estar ali no rótulo como é que faz para tu usar direitinho ok pessoal vamos lá recapitular isso aqui é uma aula 1. leitura de 30 minutos por dia 2. caminhada de 30 minutos todos os dias e 3 suplementos para de qualidade excepcional tem que usar um ômega 3 que tenha mais DHA do que PA tem que usar uma vitamina B12 com nanotecnologia você que está com deficiência tem que começar a utilizar 20 gotinhas todos os dias embaixo da língua na verdade se você tem a coenzima a vitamina B12 nível excelente pode ser uma gotinha por dia para manter mas quem está com deficiência no mínimo 20 gotinhas em 4 a 6 meses você tem que dosar e a coenzima que é 10 com nanotecnologia gotinhas embaixo da língua entre 10 a 20 gotas 10 gotinhas é 100mg 20 gotas 200mg e nessa maioria dos pacientes eu dou entre 10 a 15 gotinhas pessoas que utilizam medicamentos para baixar colesterol eu sugiro usar 20 gotinhas ou pessoas que estão com um problema muito sério de parte cardíaca ou parte cerebral memória muito danificada o início de uma demência aí também tem que ser 20 gotinhas pessoal não posso esquecer tem muitas pessoas perdendo este benefício que é totalmente gratuito eu tenho uma página no instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago no youtube eu trago um conteúdo diário e tem pessoas aprendendo muito lá é dr.fernando underline lemos e tem o selinho azul do lado para mostrar que é a nossa página oficial porque infelizmente tem muitas páginas falsas os suplementos de qualidade excepcional para memória eu vou deixar aqui na descrição do vídeo embaixo do título vai dizer mais ali abre ali que você vai ver como você faz para adquirir abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo